Música Fala aí pessoal, beleza? Fala aí pessoal, aqui eu deixo mais um vídeo pra vocês galera A gente vai ver aqui no postblank, cara, mais um vídeo de postblank Galera, essa vez aqui no meu nome, eu vou morrer em Rá, mod Sniper E tamo com essa Dragon 9 Elite aqui dessa Elite, galera Tô com um tempo sem gravar, eu não faleci, estou vivo ainda Ainda estou vivo, parece a tristeza de muitos aí E vamo que vamo, clã Tô aqui no modo Sniper, cara, eu não tava gravando porque eu tava com vários trabalhos da facul pra fazer pra entregar E também tava com, atrás de um trampozinho pra nós aí E vamo que vamo, agora eu tô voltando ao ritmo normal Eu tô quase entrando de férias da facul, então tá de boa pra nós gravar Agora tá tranquilo, eu tô com mais tempo Então vamo que vamo aqui Então provavelmente hoje, eu acho que segunda-feira, volta as lives no canal Então live lá no YouTubezinho marota Nossa mano, tecou, bague Como assim? Pc-shot Nossa mano, eu tive que parar Mirar E atirar pra dar o Pc-shot no cara, cara Ficou atrás do outro, eu não entendi, mano E aí, mano, os caras tão falando aí Agora que eu ouvi lá no chat, os caras tão falando comigo Então vamo lá, caralho Vamo lá time, já começamos dando Mano, se eu gravar o modo Snipe E não der o Pc-shot, mano Pode ter certeza que não é eu que tô jogando, mano Todo modo Snipe Tem que ter aquele Pc-shot maroto Porque se não, não é modo Snipe Onde é que tem, onde é que tem, onde é que tem Vamo lá, vamo lá Vamo fazer um Fragmonster aqui, clã Vamo fazer um Fragmonster Tamo de Dragon 9 Elite Essa Dragon 9 Elite é bem roubada E o cara me bangou do meu time Obrigado, mano, obrigado O cara tá ficando imorrível Olha o nome do cara, mano Maracujá Criano É nóis O cara é do bonde É do bonde do Akris, cara aí É nóis O bonde do Akris domina aqui o Point Branks Vamo lá Ah, não, cara Ah, não, cara Aí fode o rolê Vambora, Maracujá Vambora, Maracujá Maracujá tá no do time, cara Maracujá é cuzão, mano Fui tecado, não sei da onde Cadê Quem me tecou, mano Ah, o cara me teca e corre, né É assim mesmo, cuzão Vamo lá, time Vambora, brother Vamo que vamo Ah, mano Não, cara Não, cara Tava tão bom, meu Frag, cara Acho que tava 10 barra 1, mano Ou era 10 barra 2, bag Agora tô 10 barra 5 já Vamo lá, time Ó, o cara já arrochou aqui O cara tá vindo na faca toda hora, mano Mas ele faleceu Porque aqui o barato é louco, mano Nossa, tecou mais um Nossa, tomei realmente, mano Caralho Fez um barulho de tambor muito grande O cara tá sem arma ali, mano Ah, vou deixar esse cara pegar arma Não matar ele, não Não matar esse cara que pegou arma, não Porque ele tá sem arma Então Vamo dar uma ajudinha pro cara Mas agora a gente mata, hein Vamo lá, pera aí Deixa eu carregar aqui na Dragon 9 Mano, eu tô errando muito Cada muito vez, mano Mas é Tem uma Uma coisa lógica pra isso Eu passei uma semana Sem jogar nada, mano Não tava jogando nada, velho Então Essa é a minha desculpa Tava muito tempo sem jogar E eu tô errando todos os tiros Que eu posso errar Nossa, como assim, velho? Não acerto um tiro, clã Eu vou ter que rush Meu Deus do céu, cara Na moral, cara Eu pedi a paciência já, mano Nossa, olha isso, mano Ah, tacou Meu Deus, cara Eu desisto, mano Sinceramente Eu vou só jogar Só sem mira agora Só sem mira Desisto Desisto Eu não consigo Desistar ninguém mesmo Jogar sem mira É a mesma coisa que eu mirar E eu vou na faca também Desisto já Os caras tão Nossa, mano Eu acho que eu errei Eu acho que eu bati meu recorde De errar bala agora, mano Na moral, velho Errei umas 10 mil balas possíveis E vamos que vamos Cara, lembrando que já deixa Clique seu like no vídeo Que fortalece pra caramba o canal Cara, clique seu like E ajuda pra caramba E vamos lá, galerinha Ops Ops Vamos bater mais um aqui Vamos lá O cara tá controlando No meu time Tá atacando flash Na minha cara Ah, tá tecando também A Dragon 9 Essa Dragon 9 Não se acostumava a tecar, né, velho Só porque eu peguei ela Tá tecando pra caralho Agora essa Dragon 9 Não tecava Tipo, os caras davam Muitos tiros de uma vez E ela não tecava Só porque eu peguei A Dragon 9 Está tecando Mais que a morte Vamos lá Se puxando aqui Eu partirei aqui Só pra aquecer mesmo Que não é só pra Um videozinho marido Só pra avisar Que a gente tá de volta Com a ativa no canal Vídeo todo dia no canal Provavelmente Se nada der errado Meu Deus, cara Meu Deus, cara Errei todos os tiros Vamos lá, vamos lá Vamos lá, time Vamos lá, time Tem bastante tempo aí Dá pra fazer uns fragzinhos ainda Marontos Nossa senhora Explodi a cabeça do cara Meu Deus do céu Parece, nigrinha Apareceu ali Cara, esse cara Tá pior que eu, mano Nossa senhora, mano A bala não pega, mano Tô aqui, nigrinha Meu Deus, cara Como que eu acerto o tiro Nesse cara, mano Vem na faca arrombada Vem arrombada Meu Deus, cara Ele veio mesmo, mano Ele veio mesmo, clã Estamos 19 barra 10, clã E já era pra mim Tá com muito frag, velho Na moral Se eu não estivesse errando Todas essas balas Era pra mim Tá com frag Absurdo, mano Peguei sem mira mesmo Mais aqui, ó Pegamos mais um aqui Vamos mochando na smoke mesmo Vamos ver o arrombado da faca, ó Ah, cara Não, mano Não, não, boludo Vamos lá, time 9 minutos ainda Vamos lá, vamos lá Cara, era pra mim Tá matando pra caralho, mano Se eu tivesse de De Shaytech Eu acho que eu estaria matando bem mais Que a Drago 9 Elite Vamos lá Mas vamos lá Vamos de Drago 9 Elite mesmo Esse cara tá parado aqui, mano Ah, meu Deus, cara Tá trolando, mano Vamos colocar Vamos colocar Shaytech agora Que o bagulho vai ficar sério mesmo agora Pode ficar sério o rolê, clã Agora o bagulho vai ficar sério, mano Shaytechzinho aqui, marota Vamos de Shaytech agora O bagulho vai ficar ousado agora Shaytech, o bagulho é ousado, mano Cadê, cadê, cadê Eu não tô achando ninguém no mapa mais mesmo Pegamos um aqui já Mais um aqui Shaytech eu não erro não, cara Shaytech a bala não faz curva, não Shaytech a bala não Meu Deus, cara Como não foi o Prestige Shot Só que a bala acabou, né Ah, a bala acabou, clã Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, clã Eu também tô pensando em voltar, cara Com o desafio aceito também no canal Acho que provavelmente na outra semana Nessa semana ainda tem desafio aceito Vídeo novo desafio aceito E mais vídeos no canal aí com as séries Que eu já acostumava a fazer Voltando com as séries E com as lives no canal aí também Então é nóis, clã Meu Deus, cara Nossa, tomei um PS Ah, não, tomei um PS não Vamos lá, estamos 30 de frag já Nossa, falta bastante frag ainda, cara Meu time não tá matando tanto Só que quem tá matando é eu e outro do meu time, mano Só eu e o N aqui, velho Os caras não tão matando tanto Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô com 30 de frag, mas eu morri pra caralho, mano Morri pra caralho Tô perdendo vida aqui também Pulando que nem um retardado Ah, não, cara Ah, não, cara Tecou, mano Teca não, cara O cara tá vindo na faca também, mano Joga com o Nai na mãe Joga a mãe, arrombado Vamos colocar o Sheetek aqui sem mira Sem silenciador Pra ver se não teca E o silenciador teca, né, mano Caralho que vem É, cara Essa daqui parece que não teca tanto não, né, mano Meu Deus, cara Meu Deus, mano Meu Deus, cara Meu Deus Não, não, não Desisto Pode me matar, brother Vem cá, brother Tô aqui, brother Me mata, na moral Eu mereço morrer Me mata, brother Me mata, mano Eu mereço morrer Me mata, me mata Me mata Ah, mano Você não tem que me matar, velho Na moral Eu merecia morrer, velho Tanto que bala que eu errei nesse cara De costa O cara é de costa, mano Ai, ai Vamos lá Nossa, falta bastante kill, velho Meu time não tá matando, mano Eu acho que ainda vai demorar pra caralho Eu coloquei 140 kill Achando que ia ser meio rápido, tá ligado Mas vai demorar um pouco ainda, mano O time não tá matando Meu Deus Caraca Caraca, mano Tô errando muito tiro, clã Vamos lá, galera Essa partilha só pra aquecer Pra dizer que a gente tá de volta aí no canal Tá de volta aí Ativa com os vídeos diários Então, vamos lá Ele vem por aqui, ó Fatiou, passou Fatiou, passou Fatiou, passou Fatiou, passou E morreu Ai, ai Vamos lá, clã Já tô desanimado Já tô desanimado Já tô desanimado Não tô matando mais ninguém, mano Já morri 20 vezes, mano Ah, meu Deus, cara Meu Deus, mano Ah, mano Desisti Nossa, tô cego, mano Tô vindo na faca Nossa senhora 120 bolado agora Já vamos passar aqui, ó Já tem cara ali, ó 120 Pegamos 120 Cadê, 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 cadê Ah, o cara passou de mim Como assim, mano Ah, não, não Tá trolando Vou ter que jogar sério agora Vou ter que dar a vida agora Vou ter que dar a vida agora, time Vou ter que dar a vida O cara passou de mim, não Já passei dele Como assim Ele tá passando de mim novo, não, cara Aí é bom Aí Nossa, como eu não consigo Cercar esses caras, mano Vamos quitar aqui do game Corre, 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 galerinha Ai, não deu pra correr 39, vou fazer 400 de frag Eu mato 40 Os caras matam 100 Vamos lá Só mais um kill Ai, gripezinha criando Parece que ia pegar nós Sequei 120 Matei 40, vamos lá 45 de frag Já pra nós Não, morri 23 Morri pra caralho, mano Saí de casa Morri pra caralho Mas essa é a primeira partida Eu juro pra vocês Que essa é a primeira partida Depois de mais ou menos Uma semana sem jogar, mano Então vocês já podem Me desculpar aí Por não ter matado Tanto Dá pra me ter matado Pra caralho, mano Se eu tivesse começado De She-Tech Mas eu quis começar De Dragon 9 Elite E Ela tem uma Ela tem um dano bom Tá ligado Que não teca Mas ela tem uma precisão Foda pra caralho Nossa senhora, mano O cara tá aqui, ó Caiu Pareci Ah, o cara vai passar de mim, mano Não, mano Vamos lá Vamos lá Não, não, não Pode não Pode não Pode não Tem que voltar em primeiro Ah, cuzão Nossa, o cara ganhou Então é isso, galera Um videozinho maroto Só pra avisar O canal tá de volta Ativo aí Tamo de volta aí Estava parado Porque problemas na escola E tava atrás de um trampo também Aí tava arrumando Um bagulho do trampo Espero ter curtido o vídeo Se você gostou Já sabe, cara Deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba Aquele seu like aí E é nóis Valeu Falou, um abraço Até o próximo vídeo Fui Fui